A proposta de integrar ensino e serviço busca viabilizar a formação de profissionais da saúde para atuarem em municípios nos territórios Vale do Guaribas, Canindé e Sambito Uma proposta de integrar, melhor todas essas partes, integrar o ensino e serviço na verdade, envolver os profissionais nesse processo de formação para que eles possam se voltar para uma prática local, para uma prática real assistindo esse cenário na verdade existente dentro dessas regiões de saúde A parceria através da assinatura do contrato organizativo de ação pública de ensino saúde, COAPES envolve duas partes, o município e a instituição de ensino Esse contrato nada mais é do que a gente definir direitos e deveres de ambas as partes do contrato Quem são as partes? Os serviços de saúde e os cursos da área de saúde eminentemente o curso de medicina, que é o curso a qual coordeno que está puxando, mas não é exclusivo do curso de medicina É para todos os cursos da área de saúde Tanto que hoje nós chamamos aqui todas as instituições superiores de ensino da região Estava aqui a nossa diretora da UESP, estava aqui a diretora do Instituto RSA Além de a gente que representando a Universidade Federal do Piauí Porque nós temos vários cursos de saúde, não só o curso de medicina E todo esse cenário de prática, porque onde é que os meninos vão fazer a prática? Onde é que o alunado vai fazer a prática? Além de fazer a prática aqui em Picos, ele pode fazer em diversos municípios da região É esse grande convite que hoje nós fizemos aos municípios da região Em Picos, a Secretaria de Saúde já recebe estudantes para a prática de estágio A meta agora é ampliar as parcerias Inicialmente seria apenas do curso de medicina Agora que está se expandindo para os demais cursos Então nós aqui em Picos, como Secretaria Municipal de Saúde Nós já temos as diversas unidades em que nós já recebemos esses alunos Como estagiários e para o próprio cenário de prática desses alunos Também, bem assim como o Hospital Regional, que é também um grande cenário de prática E agora nós precisamos oficializar isso A previsão é que a assinatura dos contratos deve acontecer no início do próximo ano Nós vamos dar a organização necessária, que é o fechamento do contrato Para que a gente defina que pode mudar o gestor que mudar Mas o contrato está firmado e as parcerias estão firmadas E agora nós vamos dar a organização necessária, que é o fechamento do contrato